A atriz Fernanda Paesleme contou qual será o nome de sua primeira filha. Ela e o noivo Vitor Sampaio estão esperando uma menina. E agora o casal contou qual foi o nome escolhido para a menina. Eles escolheram um nome diferente e lindo para a bebê. O nome dela será Pilar. Este nome significa justamente pilastra ou coluna. Fernanda revelou o nome de sua filha ao escrevê-lo com batom em sua barriguinha de grávida. Ao contar a novidade em suas redes sociais, Fernanda Paesleme falou sobre o apelido da bebê, que é Baby Mó, e o nome dela. Baby Mó agora tem nome, Pilar, disse a atriz. Fernanda também explicou porque contou a novidade com o nome da filha escrito de batom na barriga. Ela disse, Baby Mó tem nome, e como o Mó sempre escrevia recadinhos para mim de batom no espelho, ele escreveu o nome dela na minha barriga. Muitos famosos comentaram sobre o nome que Fernanda Paesleme falou.